Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é sempre falando qual é a diferença entre Google Ads e Meta Ads. O Meta Ads, para quem não sabe, é o Facebook e o Instagram, são os anúncios onde você faz nos dois. E o Google Ads são os anúncios do Google. E como que funciona? Por que eu tenho que usar os dois? E se eu tenho que usar um ou outro? Qual é o melhor? É muito difícil você saber isso batendo o olho em cada uma, é muito difícil você saber como funciona para você colocar no seu orçamento, se vale mais a pena colocar no Google, se vale mais a pena colocar no Facebook. E é isso que eu quero tirar as suas dúvidas nesse vídeo. Quero te mostrar quais as diferenças de cada um deles e como que você faz para escolher entre um ou outro na hora de você fazer os seus anúncios. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero tirar todas as suas dúvidas a respeito de Google Ads e Facebook Ads. Eu preciso deixar bem claro para você que não existe o melhor ou o pior. Os dois são ferramentas excelentes que fazem os anúncios de uma forma excelente. Tanto um quanto o outro tem um suporte que seja bom, que você consiga ser atendido pelas pessoas, se você sofrer algum bloqueio, tanto um quanto o outro você consegue segmentar os seus anúncios e fazer da forma que você quiser. Porém, tem algumas diferenças ali que você pode escolher entre um e outro na hora de fazer o seu anúncio. Não escolha entre o melhor ou o pior, cada um tem a sua função, cada um tem o seu formato e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Bom, começando aqui em questão de estética. O MetaAds, você faz anúncios dentro do Facebook e dentro do Instagram. Você tem alguns anúncios lá a mais que seriam in-stream, que são algumas coisas que aparecem ali, mas é dentro do Facebook também e dentro do Instagram. Nada mais, tá? Você faz dentro do Reels, nos Stories, você faz no Facebook lá no canto direito, você faz em vídeo e vários formatos, só que dentro do Facebook e do Instagram. Não sai disso, tá? Já o Google Ads, você faz anúncios na primeira página do Google, você faz no Google Meu Negócio, que são os locais lá no Google Maps, você faz dentro do YouTube, você faz dentro de sites e plataformas, então você coloca banners lá em sites e plataformas. A questão do Google, você tem a diferença de rede de pesquisa e rede de display. Então, a rede de pesquisa são palavras-chave que você trabalha, a rede de display, você vai trabalhar colocando banners e imagens dentro de sites, portais grandes, que são aqueles banners que ficam dentro de sites, que sempre aparecem quando você entra. Então, essa é a diferença estética dos dois. Vou te falar uma palavra principal que cada um trabalha para você entender melhor. O Facebook, o Meta Ads, ele trabalha com perfis de usuários. Então, perfis de usuários seria o quê? Idade, sexo, interesse e outras coisas. Já o Google Ads, ele trabalha voltado em palavras-chave. Ele trabalha voltado nas pesquisas que as pessoas fazem para você encontrar determinado produto. Então, quando você vai anunciar no Google Ads, por exemplo, você vai procurar lá as palavras-chave mais pesquisadas pelas pessoas, através do planejador de palavras-chave ou ferramentas aí que tem de palavras-chave, você encontra as palavras-chave mais pesquisadas e através dessas pesquisas, as pessoas encontram você e encontram o seu anúncio. E aí, só te lembrando que nas duas plataformas, é possível você segmentar os anúncios, segmentar por gênero, segmentar por idade e segmentar também por renda, por exemplo. Lá no Google Ads, por exemplo, você vai segmentar mulheres de 50 anos, só que vai ser baseado em mulheres de 50 anos que pesquisaram aquelas determinadas palavras-chave que você colocou no seu anúncio. Já no MetaAds, você vai segmentar essas pessoas baseado em a parte de perfis de usuários e interesse, baseado em coisas que eles costumam ver e interagir dentro das redes sociais, baseado naquele assunto. E aí vai aparecer para você lá os anúncios parecidos com o que você gosta. Bom, e como a gente escolhe qual utilizar? Se a gente escolhe o Google, se a gente escolhe o Meta, qual a gente pode utilizar para o nosso caso, né? Eu vou te dar uma palavra principal também para cada um deles. O MetaAds trabalha por interesse. As pessoas que se interessam pelo assunto que você está trazendo, pelo assunto que é o seu produto ou o seu serviço, vai aparecer o seu anúncio. Então, são pessoas assim, um público mais frio, que você pode trabalhar, pessoas novas, topo de funil, que seria, no caso. Então, as pessoas que não te conhecem, você vai trabalhar ali o seu reconhecimento de marca, você vai trabalhar a sua audiência, vai trabalhar um conteúdo. Então, com isso, o MetaAds é interessante. Você colocar lá anúncios no Stories, chamar para seguir no seu perfil, já é algo mais assim, de interação, é algo mais que você vai trabalhar a longo prazo ali para você criar uma audiência, construir uma audiência engajada e que também você venda ali dentro das redes sociais. Lembrando que ninguém está nas redes sociais no momento para comprar alguma coisa. Então, baseado no interesse da pessoa, você vai aparecer e ela talvez vai comprar aquilo naquele momento. Mas ela ainda não está no momento de compra. Então, você tem que ficar fazendo anúncios para você, baseado nos interesses dessa pessoa, para você, talvez, convencer aquela pessoa a comprar, clicar no seu anúncio e comprar o seu produto ou serviço. Então, é para isso que serve a parte de redes sociais. É por interesse. Agora, dentro do Google, é por intenção. A pessoa já está com intenção de comprar. Lembrando que o Google e o YouTube, eles são plataformas de pesquisa. Então, assim, a pessoa que está buscando por uma geladeira, ela vai sempre no Google, ela vai procurar valores de geladeira ali dentro do Google, na primeira página. Ela vai olhar os produtos, vai clicar em alguns sites, vai clicar nos anúncios patrocinados que estão ali em cima para dar uma olhada. Ela vai entrar e navegar e procurar a melhor geladeira. E se ela encontra lá três geladeiras que ela achou interessante, ela vai no YouTube, ela vai pesquisar aquela geladeira e vai ver alguma pessoa abrindo a geladeira, mostrando por dentro, mostrando como que ela funciona, mostrando as luzes, quantas prateleiras tem a geladeira. E aí, ela pode acabar comprando essa geladeira lá no site que ela encontrou. Então, isso aí é a intenção. A pessoa já está com intenção de comprar. Ela já está preparada para comprar algum produto. Ela está pesquisando preços para fazer a compra. Então, é um pouco diferente de uma pessoa que está nas redes sociais apenas por lazer, trazendo anúncios através de interesses. Aqui no Google, ela já está com intenção de comprar. Então, assim, quando a pessoa pesquisa pela palavra-chave que já está no seu anúncio, você vai aparecer para ela, ela já está com intenção de comprar. Provavelmente, ela vai entrar em contato e ela vai comprar o seu produto. Então, existem essas duas diferenças aí entre o Meta Ads e o Google. Aí, uma dica legal para quem tem negócio local. Se você faz um anúncio ali no Google, no Google Ads, você faz um anúncio que vai aparecer no seu Google Meu Negócio, na sua ficha, ele é um anúncio smart. Então, ele vai aparecer no Google Maps e também lá no Google em locais. E esse anúncio, ele fica aparecendo para as pessoas que estão em volta de você e que estão buscando ali por o seu serviço ou produto. Então, suponha que você tenha uma hamburgueria. Aí, você compra ali a palavra-chave. Hamburgueria no bairro tal. Hamburgueria na cidade tal. E aí, as pessoas que estão buscando por esse tipo de palavra-chave, dentro do Google, eles vão encontrar a sua hamburgueria lá nas primeiras posições como patrocinado, vai olhar a sua ficha e vai fazer o pedido do lanche. Então, dessa forma, você consegue trazer as pessoas que já estão com intenção de comprar um hambúrguer, certo? Agora, na questão do Facebook e do Instagram, eu trabalharia os anúncios de hamburgueria, trabalharia, claro, local, colocar lá, segmentar pelo seu bairro e trazer interesses em comida, em outras coisas, alimentação, comida, lazer, essas coisas assim. E aí, dentro do anúncio, eu faria um anúncio bem visual. Porque aí, como é rede social, você tem que pegar e fazer a pessoa ter muita vontade de clicar no anúncio e pedir o seu lanche. Então, próximo ali do almoço ou próximo do jantar, você fazer um anúncio ali cortando um hambúrguer, fazendo uma câmera lenta, mostrando uma foto muito bem feita, fazendo uma promoção ali e chamando a pessoa para a sua hamburgueria, fazendo ela pedir ali pelo WhatsApp, é uma boa também. E aí, faz muito mais sentido, porque aí é por interesse. As pessoas que buscam ali por comida e outras coisas, ela vai receber o seu anúncio dessa forma. Já no Google Ads, ela vai receber a sua ficha lá do Google Meu Negócio e você vai fazer o pedido por lá. Então, essas diferenças aí, você vai escolher o ideal para você e vai utilizar o Google Ads ou o Meta Ads. Se você tem um bom orçamento mensal, você pode também dividir esse orçamento e fazer um teste em cada um deles, para você ver qual que funciona melhor para você, qual vai performar melhor, de qual vai ter mais cliques, mais visitas. E isso ajuda muito também nos seus anúncios. Bom, se você não tem ainda uma conta no Google Ads ou no Meta Ads, eu vou te mostrar aqui o caminho para você se cadastrar e você dar uma olhada em como funciona a plataforma, você dar uma olhada aí em como que se trabalha aqui dentro. Você vai digitar ads.google.com ou você dar uma olhada no link da descrição aqui que eu vou colocar e deixar para você e aí você vai cair nessa página aqui que ele explica mais ou menos como que funciona, onde você anuncia e tudo mais. E aí você vai colocar aqui, acesse a sua conta se você já tiver uma conta ou começar agora e aí você vai cadastrar aqui para fazer uma conta no Google Ads. lembrando que ele sempre tem aqui um crédito de R$1.200. Se você gasta R$1.200 no mês, no único mês, ele te dá mais um crédito de R$1.200 para você investir. Então isso é muito legal para você que está afim de fazer um teste, que está afim de trabalhar e investir no Google Ads, você ainda ganha esse crédito aqui com eles. E aí você trabalha aqui e consegue entender melhor como que funciona aqui dentro das campanhas para você criar uma campanha, para você pesquisar as palavras-chave e tudo mais. Mas não é o foco do vídeo, então fica para um outro vídeo como que você pode fazer uma campanha do zero. Aqui no Meta, você vai entrar nesse link aqui, que é o facebook.com.br e aí você vai entrar em começar agora e vai criar aqui uma conta empresarial. Lembrando que para você criar um anúncio no Facebook, você tem que ter uma página, uma fanpage dentro do Facebook e para você criar um anúncio no Instagram, você tem que ter uma página, a fanpage dentro do Facebook vinculada ao seu Instagram. E os dois tem que ser comercial, não pode fazer em conta pessoal. E aí você vai criar uma conta empresarial e vai configurar certinho e vai começar a fazer seus anúncios aqui dentro do Facebook. Uma dúvida que muita gente tem também, tem como eu fazer anúncio no Instagram sem ter um Facebook? não tem, porque você vai criar a sua conta, você tem que criar a sua conta empresarial, vincular o Facebook com o Instagram e fazer lá dentro. Aí quando você quer fazer um anúncio mais simples para atrair seguidores, para dar um engajamento, você consegue fazer dentro do Instagram quando ele está vinculado ao Facebook. Então lá dentro do Instagram você consegue turbinar a publicação, dentro do WhatsApp também dá para fazer anúncios diretos lá indo para o WhatsApp. Tudo isso você consegue fazer dentro da própria plataforma. Mas se você quer um anúncio mais completo, com mais detalhes para você analisar todas as métricas e fazer de uma forma bem avançada, você vai fazer tudo dentro do Facebook. Aí você direciona para o WhatsApp, você direciona para o Instagram e você escolhe aonde você quer anunciar. Bom, então é isso. Eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas sobre as diferenças entre um e outro e eu espero que tenha clareado um pouco aí o que você vai usar a partir de agora, o que você vai testar e conseguir fazer anúncios tanto no Facebook Ads quanto no Google Ads que vai valer muito a pena. Eu vou deixar aqui o link na descrição de várias playlists que você pode ver sobre o WhatsApp Business, sobre criação de sites, criação de conteúdo e aí você pode também continuar assistindo vários conteúdos meus. Se inscreva aí no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas que têm muitas dúvidas sobre o Google Ads e o Meta Ads. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.